Fala galera, da Divulguer aí, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como instalar esse interruptor da Zinha. Você pode estar integrando o seu interruptor junto com a Alexa e com o Google Assistente. E pode estar enviando comandos como esse, Alexa, ligar quarto. Quarto não é compatível com isso. Que eu não conectei ainda, né, porque ele ainda tá aqui. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, galera, eu desmontei aqui a minha tomada, né, soltei lá da parede, e aqui a gente vai ter dois fios. Eu desencapei aqui, mas eu já vou mostrar pra vocês por que eu desencapei essa parte ali. Você tem que ter uma chave teste, tá? Primeiramente. Por quê? Pra você não tá levando um choque, o casca aqui tá ligado, né? Que tem aqui, ó, olha ali a luzinha. Tá acesa. Se tu encosta naquele fio ali, meu filho, é caixão. Aí, aqui, ó. Aqui do outro lado a gente tem um outro fio. Aqui é o retorno da lâmpada, tá, pessoal? Ele só vai ligar, ó. Eu vou ligar aqui pra vocês, aqui embaixo. Acendeu a luz, ele fechou a conexão. Aí vai gerar energia. Esse é só o retorno. E aqui tá a fase, né? Ele vai tá ligado direto. E agora, o próximo passo, a gente vai desligar o disjuntor geral pra não levar um choque, né? Que ninguém quer morrer. Bom, galera. Disjuntor desligado. Aqui, ó. Já não tá mais gerando energia. A gente pode tá mexendo. Vamos desinstalar esse interruptor antigo que não vai ser mais utilizado. Porque agora a gente tem a luzinha. E desconectou. Aqui, como eu falei, tem o retorno da lâmpada e o fase. E desse lado aqui, tem um neutro. Então, pra você poder tá ligando o interruptor diretamente, a gente vai precisar aqui de um fase e um neutro. Então, na sua saída da parede, ele tem que ter um neutro, ó. Eu puxei aqui, ele é um neutro, que ele vai diretamente... Mostra ele, Vida. Pra tomada aqui embaixo, ó. Então, aqui tem fase e neutro, né? Conectado. Então, eu puxei aqui diretamente um neutro da tomada de baixo. A gente vai tá conectando agora. Conectei o neutro. Vou apertar. Apertar bem pra ficar bem conectado. E aqui em cima, agora, o fase. Esse fase aqui, ele tava no interruptor direto. Mas que ele já vem lá de cima. O que eu fiz aqui embaixo? Como a gente vai precisar ligar aqui um fase aqui, ó. Esses verdes aqui, se você tiver três lâmpadas, você vai precisar puxar ele três vezes a fase, ó. Tem três verdes aqui. Porque esse interruptor é de três botões. Então, a gente vai conectar aqui. Primeiro, a gente vai gerar energia no sistema. Essa plaquinha aqui, ela tem um sistema Wi-Fi, né? Pra você tá conectando com os aparelhos. Pronto. Aqui. Fase e neutro. A gente ligou a nossa plaquinha em geral. Aqui, agora, tem as sessões. As sessões vão ser os três interruptores, né? Se você tiver três lâmpadas. Como eu tenho só uma, o que a gente vai fazer? Tem aqui o retorno da lâmpada, que já tava antes conectado. A gente vai colocar ele no azul. Os azuis são o retorno de cada lâmpada. A gente vai conectar ele aqui agora. Conectado a nossa plaquinha geral. E aqui, os interruptores. Conectei aqui o retorno da lâmpada. O que a gente vai precisar agora pra ligar essa lâmpada? A gente precisa de energia pra ela. O que eu fiz aqui? Eu desencapei aqui em cima, pra alguém poder tá puxando energia desse mesmo cabo aqui, pra ligar aqui. E se eu quiser, eu posso puxar três fiozinhos aqui. Desencapa um aqui, conecto aqui. Puxo outro e engato aqui. E puxo outro e engato aqui. A gente vai precisar de três fases, né? Se você tiver três lâmpadas, como eu expliquei. Como eu tenho só uma, eu vou abrir aqui e vou conectar um fio aqui, ligando o nosso fase. No caso aqui, galera, eu vou fazer um jump, né? Vou pular daqui pra cá. Eu tenho aqui o nosso fio pra fazer o jump. Eu venho aqui e conecto aqui. E vou passar uma fita isolante aqui, né? Porque ele queimou. Bom, galera, agora a gente vai pegar aqui. Como tá desencapado ali, a gente pegou aqui um pedacinho de fita pra poder tá isolando aqui essa parte. Fazer tudo com segurança. Essa conexão, pra quem não sabe, como eu falei, é jump. Pra puxar energia de um pra outro. Deixa eu soltar aqui. E tá tudo protegido. Desconectou ali, mas a gente vem aqui. Vou apertar direito. Aí agora a gente pega aqui esse jump e liga aqui no verde, que é a nossa fase, né? É a entrada da fase. E aperta aqui. Fazendo isso, galera, não tem erro, tá? Eu vou ligar aqui pra vocês. A gente já testou uma vez. Eu fiquei com medo. Juro que eu não achei tutorial certinho de como instalar esse interruptor. Conectado aqui, galera. Agora a gente vai ligar o disjuntor pra ver se tá tudo certinho. Bom, galera, ligado o nosso disjuntor. Como eu disse, o fase aqui, ó. Está aceso. Parece certinho. A fase tá ali e o nosso outro fase aqui. Lembrando que os verdes aqui são todas as fases que você vai precisar conectar. E os azuis, o retorno das lâmpadas. E aqui em cima, a fase neutro que você vai precisar pra poder tá ligando a plaquinha em geral. E agora tudo ligado, conectado e o nosso disjuntor ligado. E vamos ver se tá funcionando. Tá aqui as luzinhas acesas. A do Wi-Fi. Que a gente precisa tá conectando no Wi-Fi. Eu já vou mostrar certinho no celular pra vocês como que funciona. E aqui o nosso interruptor. Vamos ver se tá funcionando. E tá lá. Eu vou apagar aqui. Apagado. Aceso. Apagado. Aceso. Fixado na parede, agora a gente vai parafusar. Isso é simples, né? Isso só girou em sentido horário. Agora é parafusado no primeiro. Vamos para o segundo. Pronto. Já tá fixado na parede. Agora a parte final. Vamos colocar aqui. Ele encaixa certinho. É só. Está instalado o nosso interruptorzinha. Agora aqui conectado. A gente vai ensinar a como parear com o celular o seu interruptor da Zinha. Eu tô aqui com o aplicativo da Zinha. Ele já tá instalado no celular. Você vai criar. No dia que você baixar. Você vai ter que criar a conta. Tudo bem certinho ali. Com os seus dados. E agora para parear. A gente tem que ativar o modo de pareamento, né? Você vai clicar seis vezes no interruptor. E na sexta vez você vai segurar o botão. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí na sexta você segura. Até a luz do Wi-Fi ali apagar. Apagou. Você pode soltar. Aí aqui no aplicativo da Zinha. Ó. Tá piscando a luz ali. Ele tá no modo pareamento. Você clica mais. Adicionar dispositivo, né? Ele vai tá procurando ali. Você tem que ver. Você tem que aceitar aqui a localização. Permitir. O meu Bluetooth ele tá desligado. Vou ligar aqui. Ele já vai procurar os dispositivos aqui. Ó. Apareceu aqui, ó. Clica em adicionar. Ali o nosso interruptor de três pads, né? Que são três botões. Clica no maisinho. Você vai colocar a senha do seu Wi-Fi. Colocou a senha do Wi-Fi. E ele vai fazer o pareamento agora. Tá carregando ali, galera. Espera o carregamento. Já tá concluído. Pronto, galera. Agora pareado o nosso celular aqui. Eu tô no menu principal. Aqui já aparece o nosso interruptor. Cliquei ali. E tem aqui os três switches. Como eu tenho só uma lâmpada, eu conectei só uma lâmpada. Eu só vou acender um, né? No caso, aqui. O meu quarto. E apagado. E aceso. Apagado. E tem os outros dois, né? Se eu tivesse conectado outras duas lâmpadas, ele acenderia e apagaria, né? Bom, galera. Posso conectar o nosso interruptor na energia e conectar ali no aparelho. Agora a gente vai tentar conectar na Alexa. Poder tá ativando e desativando por voz, né? A gente tá aqui no nosso dispositivo. Tá aqui o aplicativo da Zinnia. Eu venho aqui em mim e clico Alexa. Vou aqui em login. Venho aqui em vincular. Agora venho aqui na Alexa. Venho aqui em interruptores. Tô aqui conectado aos interruptores do quarto, né? Como vocês podem ver, tá ativado. Desativei. Ativei. Eu acho que vou ter que criar uma rotina pra poder tá ligando ou apagando, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Alexa. Apagar quarto. Tudo bem. E funcionou. Alexa. Acender quarto. Tudo bem. E assim funciona o interruptor Zinnia, né? Você pode ir, Alexa, apagar quarto. Tudo bem. Ou você pode ir diretamente do seu dispositivo, né? Ativei. E apaguei. E esse foi o nosso vídeo, galera. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Se tem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que a gente pode estar vendo o que pode fazer. Pra você estar adquirindo o seu SmartZinnia interruptor, o link vai estar aqui na descrição. Tem a opção com três, dois ou um botões. E lembrando mais uma vez, galera. Se tiver com dúvidas, vem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. As minhas redes sociais vão estar todas aqui na descrição. E é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.